É a Pantera, né vida? De sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, vou tá com vontade De sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É a Pantera, né vida? Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Henrique Divulgações O Moral de Pau Brasil